Se tem um jogador que é muito comum você ver no segundo tempo de partidas do PES 2021 mobile, esse cara é o Halland. E essa semana ele recebeu sua primeira cartinha destaque. Sim, Halland destaque. E se tem uma coisa que muita gente quer, é ele. Além dele usar uma habilidade que no segundo tempo é muito importante, cara, ele é rápido, tem contato físico, tem impulsão e finaliza muito. Cara, 99. Então, vem comigo porque hoje eu vou jogar pela primeira vez com Halland sent over. Pela primeira vez, destaque no PES 2021 mobile. Vem comigo e vamos jogar juntos. Bora! Primeiro, mandar um salve para o Carlos Monteiro, o sortudo que tirou Halland. Eu não consegui, mas ele conseguiu. Então, salve. Obrigado por emprestar a conta. E obrigado a todos vocês que sempre me ajudam. Ao emprestar a conta, vocês também estão contribuindo com o canal. Então, muito obrigado mesmo. E temos aqui Halland. Ele não está com uma habilidade muito alta, mas menos assim a gente vai usar. 1,94m. 20 anos, vai ter o nível 44. Finalização de 99. Cara, todas as habilidades dele em relação ao normal subiu. Talento defensivo de 98. Finalização, subiu 1. Ficou 99. Cabeceio, subiu 3. Ficou 82. Velocidade, aceleração também subiu bastante. Impulsão, subiu bastante. Contato físico, já está bom. Resistência, também subiu. Se eu não me engano, foi 4. Desarme de 70. Agressividade de 89. E forma física, 6. A única coisa ruim do Halland é porque ele tem a frequência de pior pé 1. E a resistência à lesão 1. Cara, isso afeta um pouco no desempenho dele. Não no desempenho, mas sim na forma que ele vem para o jogo. Tem chute de primeira, perito em pênalti, super substituto e artilheiro. É com essa cartinha que a gente vai jogar no online de hoje. Então, vamos para o online. Chegou a hora de Halland Sand Over. Destaque pela primeira vez aqui no PES 2021 Mobile. Cara, eu estou muito ansioso. O Halland era uma carta que eu sempre quis ter destaque. Ainda não tenho, mas estou jogando pela primeira vez na conta de um inscrito. Atualizando os status, nosso primeiro adversário. O cara tem 1.291 pontos. Hum, quase o mesmo tanto que a gente. Halland veio para o jogo, Sérgio Ramos não veio para o game. A gente tem problema não. Fiz algumas alterações, coloquei em bater. Ou... Cara, vou de Van Basten. Vou de Van Basten. O time do nosso adversário está aqui. Joga com 2 cento de travante. Essa formação é a primeira vez que eu vejo. Esse técnico, na verdade, Halland. Halland está doido para fazer gols. E fazer o quê? Maldados, filho. É o que ele sabe fazer de melhor. Então, vamos para cima. Aqui, são 2. Opa. Mano, só não quero entregar essa partida, beleza? Para a gente não perder pontos também. E errar, Maradona. Olha só o Halland. Passando. Não, Halland. Oliver Kahn. Nosso garotão. Entregou, filho. Entregou. Colocou aqui, ó. Van Basten. Chutou colocado. Colocado é um míssil. Meu amigo, cara. Entregou muito agora. Assistência de Halland. Mataus. Maracasa. Esse time da... Olha só. O Halland. O lugar, Milton. Que bacana. Fala da assistência. Caramba. Ele teve sorte, hein? Como que esse cara não levou esse gol, filho? Halland. Nossa. Tomou a bola na hora certa. Na verdade, esse passo foi horroroso, hein? Beleza. Aqui, ó. Coliba. Coliba ali. Olha só. Tentou o passe. A bola enfiada no meio. Chama. Chama o goleiro. Chama o goleiro. Nossa, cara. Como assim? Oliver Kahn saindo do gol. Aqui, ó. Halland. Backing ball, é. Meu amigo. Tom me lança, filho. Na moral. Bora. Maradona. Vamos lá. Aqui, ó. Outra assistência. Impedido. Impedido. Brincadeira, hein? Aqui, ó. Van Dijk. Pensei que o Van Dijk ia entregar agora, ó. Vai. Uma assistência. Um gol. Opa. Van Dijk. Conseguiu tirar. 1 a 0 no primeiro tempo. Assistência de Halland. Gol. O Dom Basco. Agora é o seguinte. Então, preste atenção. Porque o cara vai mandar o quê? Fumoso lance. Ou não. Halland. Vou pegar essa bola aqui, ó. Ó, o cara tá tocando, filho. O que aconteceu? Mudou de jogador no segundo tempo. Messi. Vai tentar bater colocado, né, meu chapa? Beleza. Coloca aqui, ó. Peter Cech. Peckinbauer. Aqui, ó. Meteu a bola pra frente. Nossa, o cara tocou, tocou, tocou. Pro meu goleiro salvar. É isso, garotinho. Vamos. Cara, eu só quero tocar, tocar, tocar. Ah, impedido. Não, impedido não. Como assim? Colocou aqui, ó. Halland. Nossa. Beleza. Cara, o Halland não tá com muita sorte, hein. Tá roubando a bola. E não tá conseguindo fazer os gols. Ah, velho. Como eu tenho raiva de zé lançamento, cara. Na moral. Olha o... Mano. É muita brincadeira, velho. Na moral. Tá aí. A gente empatou com gol de lança, cara. Aí, quer dizer. O cara empatou com a gente com gol de lança. Tá de brincadeira, né? Mas a gente também mereceu. Porque tantas oportunidades que a gente teve, a gente não marcou. Mas é isso. Vamos pra segunda partida. Agora, é obrigação vencer. Atualizando os dados. Nosso segundo adversário. O cara tem... 1216 pontos. Halland. Veio pra Guilherme. Muito bom. Excelente. Tá aqui, ó. Vou colocar o Cruyff no primeiro tempo. É isso. A gente vai assim. O time do nosso adversário joga com o segundo atacante na ponta. Já quer dizer o quê? 80% dos caras que jogam com o segundo atacante na ponta jogam no lança. Agora eu não vou perder, não, filho. Pode se preparar. E aí? Falta não tem, né? Brincadeira, hein? E errar. Matar a aula. Bora pra bola. Vamos ir pra bola, Matar. Ô, cara. Vamos jogar, filho. O cara vai entrar com bola e tudo. E toma o quê? Meu amigo. Halland. Velocidade, hein? Velocidade. Contato físico. Aqui, ó. Golaço! Golaço! Mano, não segura. Não segura, filho. Eu tava lá no meio campo e o cara já tava desesperado. O apito no arco nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Meu parceiro. Meio campo e o cara já tava o quê? Desesperado, dando carrinho. Beleza. Sérgio, vamos. Vai. Mapê. Nossa, hein? Nossa, Mapê. Mano, esse cara tem sorte. Esse cara é... Tirado aqui. Feedback. Aqui, ó. Um saca. Se brincar, nós tomamos essa bola. Se brincar, nós tomamos essa bola. E já sai no contra... A gente deu o contra-ataque pro cara. Beleza, Peter Tchek. Tirar, hein? Beleza. Aqui, ó. Um saca. Tá aqui, garotinho. Ah, mas eu botei pro jogador errado. Sérgio. Pô. Nossa. Tirei errado outra vez. Brincadeira. Não tinha como levar esse gol. Beleza. Matauz. Vai. Ah, não chegou ninguém. Toma e lança. Olha, toma e lança. Ha! Pensou que eu ia tirar, né? É isso. 1x1 no primeiro tempo. E outra vez a gente tá empatando. 1x1 no primeiro tempo. Tá difícil pra fazer gols. Então foi ótimo. Mas na prática... Opa! Ha! Ha! Hum... Rapaz! E... Lá vem eles de novo. Recebe, Ronaldo. Bola enfiada pelo menos defesa. Roberto Carlos. Mamãe. Aqui, ó. Ha! Ha! Beleza. Passou. Que é isso, Mbappé. Vamos, garoto. Ha! Ha! Vai. Espaço livre. Chama o goleiro. Chama o goleiro. Chama... Chamou. Bora. Ha! Aqui. Vai. Não, impedido não. Impedido não. Beleza, garotinho. Vai! Bora! Virada. Vamos, Haaland. É isso, garoto. Nossa. Mano, todos enterram nesse espaço, filho. Passe de graça, cara. De graça? Passe de graça, mano. Cara, que absurdo, velho. Que absurdo. Essa partida foi bem bizarra. Outro empate de 2x2. O que a gente não pode reclamar é que o Haaland não joga. Ele tentou. Tentou bastante. Fez dois gols. Só que lá atrás a gente não conseguiu segurar. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mesmo a gente não conseguindo vitória. A gente empatou as duas partidas. Nos próximos dias, vou tentar fazer peck em opening lá na minha conta principal. E tirar ele. Cara, eu quero ele no meu time principal. Aí, talvez a gente consiga uma vitória. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Nos próximos vídeos a gente se vê. Valeu. Fui. Fala aqui nos comentários se você conseguiu ele. Beleza? Tamo junto.